39 detalhes que você perdeu em Kong, a Ilha da Caveira. Pra quem não sabe, pra quem é membro aqui e pra quem colou no nosso Discord, a gente já assistiu isso com os membros, né? A gente já assistiu com os nossos membros. Agora vai ter mais coisas, vai. Vai ter Godzilla 2, depois a gente tá pensando em assistir Planeta dos Macacos. Ah, a gente vai ver várias coisas. Então, pra você que curte, vira membro. Só que não basta você virar membro, tem que entrar no Discord, seguir no tutorial que tá na aba Comunidade. E ó, o YouTube, ele mudou o algoritmo. Então, se você não quiser ser controlado pelas máquinas e quiser ter o próprio controle, vai até o YouTube, digita SimSoulLives ou SimSoulSilva, entra na aba Vídeos e verifica se a gente postou vídeo ou não. Ah, o YouTube não me recomenda. Não precisa te recomendar. É só você digitar e ver o que foi postado e assistir o que foi postado. Beleza? É isso. E pra quem for membro, é só seguir esse tutorial aqui que você vai ver o nosso servidor secreto. Beleza? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Bora assistir. Um, dois, três e preço um... Caraca, a cena já era de um filme antigo. Parece que sim, né? Caraca. Em 2017, até hoje não param de surgir novos detalhes, easter eggs e, infelizmente, alguns erros. Por isso, hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu, então, a Ilha da Caveira. Se estiver se preparando para Godzilla vs Kong, nada melhor do que relembrar e conhecer a fundo os filmes anteriores. É uma boa ideia. Como sempre, os detalhes estão na ordem que aparecem no filme. Então, é importante assistir até o final para não perder nada. Sim, senhor. Não esqueça o like, sua inscrição e vamos para o vídeo. Quinta-feira agora é a Godzilla 2, né? Que a gente vai ver. Quero ver, hein? Godzilla 2? Godzilla 2. Depois é Godzilla vs... Blá, blá. O filme inicia durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando um americano e um japonês caindo na Ilha da Caveira, levando-a a uma luta. As espadas são armas extremamente afiadas. Acredito que os dedos não deveriam permanecer em suas mãos. Mas, beleza. O detalhe aqui está no cabo, referenciando o anime Princesa Mononoke. O diretor aqui é onde a Miss, que joga o seu joguinho, escondeu muitos easter eggs ao longo do filme. Passada. Tem que falar que a direção desse filme... Eu ia falar diretão. A direção desse filme aqui é muito boa. É boa, esse filme é bom. Muito melhor do que Godzilla 1. Meu Deus, infinitamente melhor. E eu não sei porque esse... Como o próprio Rito, que estava lá no dia, estava comentando lá no nosso... Quando a gente estava assistindo, ele falou... Caraca, mano, por que esse diretor não foi convidado para fazer os outros filmes, né? Então. Porque ele... Muito boa a direção mesmo. Eu gostei real, tá ligado? Como emblema no escritório de Parkard. Inspirado na Trifos de The Legend of Zelda. No meio da conversa, o Tenente Coronel pega uma caixa... O que vai fazer quando voltar para o mundo, Chapman? O problema é que a marca de charutos Rock Petal foi criada em 90... Mano, quando eu estava assistindo, eu lembro que eu falei... Vai pegar um charuto? Eu falei isso. Eu falei, vai pegar um charuto. Porque isso aqui é a caixa de charuto. Aí ele abre a medalha. Ah, tá. Para quem estava, eu também vi. Recebendo esse nome apenas em 2006. A menos que o militar fosse uma máquina do tempo, não deveria ter essa caixa em 1973. Não. Então conhecemos Conrad, guia da expedição à Ilha da Caveira. Você pode se encher de atabrina para a malária, mas e as outras bactérias? Bem, a malária na verdade é causada por um protozoário, e não uma bactéria. É verdade. Entretanto, pode ser falta de conhecimento do personagem, e não um erro do filme. É, pode ser. É, né? Sim. Enquanto explicam o plano para a equipe, no uniforme está o emblema da Lens 7, programa de observação por satélite existente no mundo real, mas que não recebeu este nome até 75. E o filme se passa em 1973. Você tá brincando com o filme. Tá difícil, hein, guys? Com a Ilha, a equipe ouve música numa malíquia com a numeração 9906753. Mesmo número da caixa que guarda a Arca da Aliança. Só falta falar que as músicas que eles ouvem não foram lançadas no ano que eles estão ouvindo. Temos um vídeo completo sobre este filme. Link nos cards. Ó, tem um bagulho que eu nunca vi. Nunca assisti em Indiana Jones. Algum dia a gente pode assistir, se o pessoal quiser. Entro. Ainda há tirinhas de Peanuts. Eu nunca assisti, mas hoje também não é muito minha vibe, não. Referência obscura ao filme Mothra, A Deusa Selvagem. Onde as gêmeas foram interpretadas por uma dupla de cantoras chamadas de Peanuts. Bem conveniente estar num aparelho de som, rodando um disco com uma espécie de borboleta. Similar à Mothra. Que doideira. A equipe embarca em helicópteros para atravessar a tempestade. Quando o personagem de Samuel Jackson diz. Trabalhar, lembre-se. Segure-se bem. Mesmo que disse em Jurassic Park. Segure-se bem. Ah, eu entendi. Outro filme com animais gigantes. Anteriormente ele ainda disse. Tip-tap. Sua fala de Pulp Fiction. Tip-tap. Deixando o barco. Reparem na quantidade de helicópteros no ar. Parece incoerente com a que estava a bordo. Caprou apenas cinco aeronaves. É verdade. Ai, gente, é porque já decolou. O diretor até se defendeu dizendo. Guess what's in the back of the fucking boat. Helicópteros. Porém, improb... Ué, mas não faz sentido. Ué, hein? Lá atrás? Aqui? É. Provável que lá possua mais unidades que na frente. É, não passa. É, não passa. O que vocês acham, amigos? Chegando aí. Fake News. Meteu o bait. Ah, tentou, né, mano? Tentou dar desculpa. Tentou. Não colou. Fala é, gente. Realmente não pensei nesse bagulho, não. Pista uma montanha inspirada no jogo Journey do PlayStation. Confirmado no Twitter do diretor. Olha, eu tenho vergonha. Detonando várias cargas sísmicas, Kong os recepciona arremessando uma árvore, como fez em Fuga de King Kong. Com a diferença de que a gente consegue acertar o helicóptero. Dessa vez eu consegui. O grandão sendo atacado por aeronaves e revidando também é algo visto desde o primeiro filme. Essa cena é inspirada em Apocalipse Now. O diretor admitiu que a ideia para o filme foi... Ah, o bagulho que eu falei de Apocalipse Now, lembra? Bicho. Que eu falei, ó, aparece Apocalipse Now. Sim, que você falou. Apocalipse Now. O diretor admitiu que a ideia para o filme foi um Apocalipse Now com King Kong. Até mesmo alguns pôsters são bastante similares. Ah, que é do Apocalipse Now. E confirmando sua fixação, um pouco antes da decolagem, há uma revista com Marlon Brando na capa, personagem de Apocalipse Now. Sim. E nem Resident Evil ficou de fora. Segundo o Twitter da Legendary. Essa cena foi baseada no famoso jogo de zumbis. Após o ataque, enquanto caminham pela selva, um dos soldados é empalado por uma aranha. Um aceno ao holocausto canibal. A ideia da aranha com garra de caranguejo veio da famosa cena cortada do filme original. Refeita em 2005 pelo diretor Peter Jackson. Ao encontrarem o sobrevivente da introdução, sua jaqueta possui emblema com design inspirado na jaqueta de Taxi Driver. Chega mais perto. Ah, ok. Assim, vamos lá. Que dizia King Kong Company. Atrás ainda está escrito Good for your health. Uma referência dupla. Primeiro a caneda de Akira. Caraca. Depois é o personagem Dr. Steve Brown, interpretado pelo mesmo ator, que possui o bordão for your health. Após a luta com helicópteros, Kong vai a um lago cuidar dos ferimentos. A forma em que mastiga o polvo reflete a cena do filme coreano Old Boy. Ah, eu já vi. É tenso. Kong também faz sua primeira luta contra o polvo. O maluco estava comendo um polvo de verdade. Isso não é a parte mais bizarra do filme. Vivo. Isso não é nem de perto a parte mais bizarra do filme. Eu sei que esse filme é loucura. A parte final é a parte mais bizarra do filme. O que que acontece? Ninguém dá spoiler. Eu não vou falar. Você vai querer assistir algum dia? Você acha que eu vou assistir esse filme? É um bom filme. É um bom filme. Só que é tipo pesado. É porque eu sei que é um clássico. É. É pesado o final. É um clássico. Você olha e fala, meu Deus do céu. Você faz, meu santo Cristo. Tá, não sei. Tá, tá, beleza. Agora fiquei curioso. Agora vou ter que assistir. O navio em que se encontra o santuário de Kong se chama Wendor. Mesmo o nome do barco que vai à Ilha da Caveira no livro. Publicado um pouco antes do lançamento do filme original. E também no quadrinho dos anos 70. É claro que no filme de 33, o navio foi alterado para Venture. E aqui, o nome verdadeiro recebeu uma homenagem. Esse navio naufragou aqui uns 10 anos antes de mim. Marlo caiu na ilha em 1944. E o navio já estava aí. Dando a entender se este o navio da expedição original, a Ilha da Caveira. O quê? No templo, Marlo fala sobre criaturas da caveira. Criaturas da caveira. Por quê? Por que sou Wendor? O monstrengo teve algumas inspirações curiosas. Primeiro no lagarto de dois braços visto em King Kong. Depois em Sakel. Não fez a Q-Bone de Pokémon. Caraca. Ai, não, desculpa, não parece não, gente. Não, parece... É idêntico o do filme antigo, né, não? Não, do filme antigo é. Mas falar que foi referência do No Face e dos outros bichos não tem nada a ver. Primeiro no lagarto. Aqui, ó, igualzinho. Ah, porque ele colocou uma cabeça de caveira. Ah, mas é igualzinho isso aqui. De dois braços visto em King Kong. Depois em Sakel. Não fez a Q-Bone de Pokémon. Tá bom. A gente finge que a gente aceita. A gente finge que irá em Bausa até um ponto de encontro para saírem da ilha. Se chama Grey Fox. Homenageando o personagem com o mesmo nome de Metal Gear. O diretor de Kong... Dá pra ver que o diretor é nerd, né? ...está trabalhando na adaptação de Metal Gear para o cinema. Caraca. Parte da equipe passa a noite na cabana de Hank Marlowe. Onde fica visível a câmera real usada no filme de 1933. Ah, eles colocaram. Fato confirmado pelo artista de efeitos especiais Jeff White. Que doideira. Enquanto isso, a outra equipe procura o soldado desaparecido. Passando pela marca da mão de Kong. Ele sangra! Além de remeter a famosa frase de O Predador. Se ele sangra, pode ser destruído. Também lembra o companheiro de Tom Hanks em Náufrago. Refletindo a solidão de Kong após perder seus pais. Ficando basicamente sozinho na ilha. Sendo o último de sua espécie. Wilson. O nome dele é Gunpei Ikari. O nome é uma junção de Gunpei Yokoi, criador do Game Boy. E Shinji Ikari, da série Evangelion. Não brinca. Não sei se você ficou com a mesma impressão. Mas essa cena onde o cara é carregado. Me remeteu a Jurassic Park 3. Além desses takes mostrando apenas a arma. Serem inspirados em jogos de primeira pessoa. E eu achei isso massa no filme também. Eu até elogiei. Quando todo pessoal chega à alçada dos pais de Kong. São atacados pelas criaturas da caveira. Esse esqueleto de Triceratops faz referência a cena deletada de King Kong. O Tenente Coronel Packard fica vidrado na ideia de matar Kong. Reflexo do sentimento de perda da guerra do Vietnã. Não admitindo abandonar nenhuma outra batalha. A forma que é morto por Kong. Reflete a morte do Coronel Nevett em King Kong 2. Ao morrer ele quase completa um palavrão. Uma piada ou o fato dos personagens de Samuel L. Jackson sempre dizerem isso. E durante a luta final, Kong tenta quebrar a mandíbula do monstro. Em 1933, matou um dinossauro dessa mesma forma. Em 2005, faz isso novamente. Aqui, tentou sua famosa técnica, sendo mal sucedido. Ficar preso por correntes. Referencia as inúmeras vezes que foi mantido em cativeiro nos filmes anteriores. Caraca. Ainda durante a luta, Kong arremessa um monstro pela cauda. Assim como fez com Godzilla em King Kong vs Godzilla. Muito massa. Salvando o River, repare que sua cabeça está voltada para o polegar dele. Tá. Mas quando abre a mão, agora está para o outro lado. Você não sabe o tanto que ele chacoalhou essa mão aí. Então. Ela parecia uma bolinha de... Ele lutou com a mina aqui na mão, velho. A mulher dele... Meu filho deve ter dado tanto acambalhão até ele dar a mão dele. Caraca, milagre, ela está viva. Algo impossível de acontecer nessas circunstâncias. Isso não muda nada. Mas existem alguns... Ah, não. É porque é antes, né? É antes do quê? Ali ele acabou de tirar e ele abriu. Ou aquela cena que ele abre é depois. Não sei. Ah, faço ideia. Acho que é depois. Isso que eu achei interessante. Primeiro, a tribo possui a habilidade de camuflagem. Igual a maioria dos animais da ilha. Como a aranha no bambuzal, o búfalo no arco e o bicho nas árvores. Esse bicho gigante ficou muito foda. Muito massa. Devido aos perigos da ilha. A roupa usada por Bill Randa é semelhante à de Carl Dinan, de King Kong. O ator que interpreta Chapman também capturou os movimentos faciais de Kong. Esse ator... Eu já vi ele em algum lugar, cara. É ele que capturou os movimentos. O planeta dos macacos. Entre os detalhes óbvios, mas bem legais. Mas o povo desse ator... Não tinha necessidade de entrar no filme. Não, leva quase ao lugar, tipo assim. Tipo, a história dele no filme não é nada. Não é, porque ele fala... Ele fica sozinho, aí ele morre, beleza. Só que se ele só tivesse morrido desde o início... Ele só aparece e fica sozinho e morre. Não, é porque assim, se ele tivesse só morrido desde o princípio e não tivesse as cenas dele depois, sozinho, não ia fazer diferença nenhuma no filme. Sim, não faz diferença. Porque o Samuel Jackson queria achar ele. Era a desculpa que ele tinha. Só que se ele já tivesse morto, não ia mudar nada no enredo. Porque no final ele só queria botar o Kumbi. É, tipo assim, não muda nada, é doideira. O pobre do personagem aparece e vai morrer. Dando mais sentido ao seu nome. Não, diga. Mas também é uma cena em que as rochas formam uma caveira por um breve momento. Quando Randa explica o que procuram na ilha para Parkhurst. A sigla desse nome enorme é MUTO. Como seriam chamados monstros em Godzilla de 2014. MUTO. Organismo terrestre não identificado. Nos créditos iniciais também vemos uma citação sobre a Operação MUTO. Já a tartaruga é uma cena a Gamera, de 1965. Caralho, que tartaruga é foda. Os capacetes de soldados foram inspirados em Mega Man e outros personagens. Mentira, é só um capacete de coisas, gente. Monstros existentes. Deixa ele, deixa ele. Essa frase se torna legal ao levar em conta que John Grudman deu a voz assurda de Monstros S.A. E é claro, a cena pós-créditos que apresenta alguns dos monstros que veríamos em Godzilla 2, Rei dos Monstros. Ai, eu não quero saber. Que temos um vídeo completo. Link nos cards. Eu quero ver. Lembrando de mais alguma referência ou detalhe bacana, é só comentar. Não deixe de conferir nossos outros vídeos com referências e erros em filmes. Um grande abraço. Boa. Legal, legal, legal. O cara tá no RP dele. Mas o diretor é bom, mano. O diretor é excelente. Ele é muito bom. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Doideira. Esse filme é muito bom. Legenda por Sônia Ruberti